E aí, caras, beleza? Aqui é o Novaren, e o vídeo de hoje é meu guia completo do Jiao Shio. O Jiao Shio é o mais novo personagem 5 estrelas de Honkai Star Rail, que está sendo lançado agora na segunda metade da versão 2.4. Ele é um personagem do caminho da inexistência do elemento fogo. E ele é basicamente o mais novo, o melhor debufador do jogo, e um dos personagens mais universais que você pode querer nesse jogo. Vamos ver agora como ele funciona. No caso do Jiao Shio, nós precisamos começar falando sobre o talento dele. Porque o talento dele diz que, sempre que ele acerta um inimigo, seja com ataque, habilidade ou ultimate, ele aplica um acúmulo de um debuf especial, e esse debuf dura por dois turnos do inimigo. O nome desse debuf é Ashen Host, mas como eu não sei a tradução oficial ainda, eu vou chamar de debuf especial a partir de agora. Cada acúmulo desse debuf especial bota vulnerabilidade no inimigo, que aumenta o dano que o inimigo recebe, e é literalmente qualquer dano. Desde dano crítico até dano de quebra, passando por todos os outros. Esse debuf vai além de só aumentar o dano que o inimigo recebe. Porque ele também é considerado um dano contínuo, basicamente ele é uma queimadura, mas só que com outro nome. O que significa que inimigos que tem resistência a queimadura, não tem resistência a esse debuf. Porque por mais que seja basicamente a mesma coisa, o jogo considera que são duas coisas diferentes. Esse debuf pode acumular até 5 vezes, o que significa que você pode aplicar até 35% de vulnerabilidade com ele. Vamos falar agora do resto das habilidades dele. O ataque básico dele é só um ataque básico, mas graças ao seu talento, além de ser um ataque básico, ele também aplica um acúmulo desse debuf especial. A habilidade dele é igualmente simples, é um dano em 3 inimigos, e graças ao seu talento, o inimigo do meio recebe 2 acúmulos do debuf, enquanto os inimigos adjacentes recebem 1 acúmulo cada. Já o seu ultimate é um pouco mais complexo, basicamente é um dano em área, que acerta todos os inimigos, e além disso faz todos os inimigos ganharem um número de acúmulos do seu debuf, igual ao inimigo que tem mais debufs. Por exemplo, digamos que um inimigo tem 5 acúmulos do seu debuf especial, e outros 3 inimigos tem entre nenhum ou qualquer número menor do que 5. Quando você usar o seu ultimate, todos os inimigos vão ganhar 5 acúmulos. Além disso, os inimigos tomam um pouquinho de dano, e o ultimate gera uma zona de efeito por 3 turnos. Inimigos dentro dessa zona de efeito vão tomar 15% de dano de ultimate extra, o que faz o Jail Shield ainda melhor para personagens como a Acheron. E o melhor de tudo, sempre que um inimigo tiver um turno, enquanto ele está na zona de efeito ativa, tem 60% de chance dele ganhar mais um acúmulo do seu debuf automaticamente. O que faz com que a consistência do Jail Shield seja sem igual. Nenhum outro personagem da Inexistência vai manter debufs nos inimigos com tanta facilidade quanto ele. Infelizmente, esse efeito só acontece até 6 vezes. Então, depois que 6 inimigos ganharem esse debuf de graça, só porque eles agiram, a zona do seu ultimate vai continuar, mas os debufs param de acontecer de graça. O ultimate do Jail Shield é extremamente poderoso. Especialmente para personagens que usam ultimate para causar dano, que são vários. Mas o melhor de tudo é que o ultimate dele custa apenas 100 de energia. Pois é, apenas 100. É um dos ultimates mais baratos do jogo. Só a Natasha tem um ultimate mais barato do que esse, com uns 5 ou 6 personagens empatando com ele como segundo mais barato. A técnica do Jail Shield cria uma dimensão por 15 segundos, e quando entramos em combate com essa dimensão ativa, todos os inimigos tomam dano de fogo e ganham um acúmulo do seu debuf especial. Agora vamos falar sobre os rastros dele. O primeiro rastro diz que, enquanto a zona de efeito do seu ultimate existir, todos os inimigos que entrarem em combate entrarão com o acúmulo do seu debuf especial igual ao inimigo que tem mais acúmulos. O que é fantástico no Proficção. O segundo rastro diz que, para cada 15% de taxa de acerto de efeito que o Jail Shield tem, acima de 80%, ele ganha 60% de ataque até um máximo de 240. Então, taxa de acerto de efeito ajuda a aumentar o dano dele, mas não espere nada demais porque o dano dele é baixo no geral. E o terceiro rastro é simples e diz que, quando a batalha começa, o Jail Shield recarrega 15 de energia. Nos rastros comuns, ele ganha ainda 28% de acerto de efeito, além de 14% de dano de fogo e 5 de velocidade. O Jail Shield é extremamente poderoso. Basicamente, tudo o que ele faz, bota o seu debuff especial nos inimigos, e o debuff especial dele é extremamente poderoso por si só, e ainda é considerado dano contínuo, além, é claro, do seu buff para dano de ultimate. E por falar nisso, vamos falar agora das melhores equipes para ele. Então, sabem quais times o Jail Shield pode ser colocado? Literalmente todos. O Jail Shield tem uma capacidade de aumentar o dano dos aliados, semelhante a um personagem da Harmonia, mas com a universalidade de um personagem da Inexistência, que é o que ele é. É difícil comparar ele com outros debuffadores, porque, por exemplo, ele é simplesmente melhor do que a Gwennife em tudo, mas a loba prateada. A loba prateada tem debuffs melhores que o dele, mas os debuffs dela funcionam apenas em alvos únicos, e a consistência dela é obviamente menor. A Pela, por outro lado, tem debuffs que quase empatam com os dele, mas os dele são muito mais fáceis de se manter nos inimigos, em todas as situações, e ele ainda tem uma sinergia extra que a Pela não tem, que é aumentar o dano de ultimate. Então, ele faz o que a Pela faz, só que mais fácil, e ele faz uma coisa que a Pela não faz também. E o mais importante, nenhum dos outros debuffadores do jogo tem essa facilidade de aplicar debuffs sem fazer literalmente nada, que é o que o Jalshu faz com seu ultimate. Então, literalmente, sem exagero, não tem nenhum time nesse jogo no qual você não possa simplesmente colocar o Jalshu, e ele vai simplesmente funcionar. Até porque seus debuffs funcionam com dano de quebra, dano contínuo, e qualquer tipo de dano mais ou menos tradicional que o jogo oferece. Mas, é claro, eu sempre quero falar sobre o melhor time possível. E, nesse caso, o melhor time possível é o time da Acheron. Porque, além de tudo que ele oferece a todos os personagens, como eu falei, ele oferece 15% a mais de dano de ultimate, que é a principal fonte de dano da Acheron. E, é claro, a consistência com a qual ele aplica debuffs também é algo que a Acheron quer. Então, Acheron, Jalshu, Pela e qualquer outro defensivo serão o melhor time no qual o Jalshu pode estar. Se você usar um personagem da preservação com aquele cone que aplica um debuff quando te atacam, isso não acumula com o fato de que o Jalshu bota já um debuff no mesmo turno que o inimigo atacou. Então, você não necessariamente quer o Gepard, a Venturini com o Jalshu. Seria melhor um curandeiro, nesse caso. Ou até o Aventurini, mas com outro cone. Sobre a Pela, por mais que ele e a Pela não excluam um ao outro, o buff dos dois funcionam juntos, eu vi cálculos mostrando que a Acheron, mesmo na E0, pode substituir a Pela pela Sparkle e o dano vai aumentar, mesmo na E0. Então, Acheron, Jalshu, Sparkle e um defensivo é um pouquinho melhor até do que Jalshu e Pela. Mas como eu falei, esse negócio do Ultimate é um bônus. O Jalshu funciona em qualquer time, mesmo se o seu DPS não causar dano com o Ultimate. O Jalshu também é especialmente bom no Pura Ficção, porque um dos rastros dele faz inimigos entrando em campo receber debuffs automaticamente se o Ultimate dele estiver ativo. Então, em todos os modos, ele é bom também. Times de dano contínuo como Khafk e Cisne Negro, ele é uma boa adição, mas ele não é a melhor adição possível. A Huan Mei e a Robin sempre serão as melhores opções para time de dano contínuo, pelo menos até o Jalshu T.A.E.2 dele. Ainda assim, o Jalshu é uma terceira boa opção nesses times, se você não tiver as outras duas. Agora, vamos falar sobre como montar o seu Jalshu. Ele não tem um conjunto de relíquias específico que ele quer. Então, duas peças de Mensageira e duas peças de qualquer outra coisa é uma boa opção para ele, pois ele quer velocidade para aplicar os seus debuffs o quanto antes. No meu caso, a maioria dos meus suportes usam duas peças de Mensageira pela velocidade e duas peças de Discípula para fazê-los viverem mais. Então, é isso que eu aconselho para o Jalshu também. Sobre os ornamentos, ele tem duas opções interessantes. Mas, Von Vak e Vivage vai fazer ele agir primeiro, o que vai aumentar o dano dos personagens seguintes, além de aumentar a taxa de regeneração de energia, o que é ótimo para ele e para todo suporte no geral. Agir primeiro, porém, nem sempre é vital. Vai depender do seu time. E com um ultimate tão barato, talvez você não precise de tanta recarga de energia assim. Portanto, uma segunda boa opção é Empresa Mercantil Pan Cósmica. Especialmente se você estiver em combate com inimigos que são muito resistentes a debuff, porque esses 10% de taxa de efeito podem fazer a diferença. E como você vai ver agora quando eu vou falar dos atributos que ele precisa, taxa de efeito é algo que ele precisa. Então, atributos. No corpo, chance de acerto de efeito. Sem dúvidas, acerto de efeito é o principal atributo para ele. Velocidade na bota, recarga de energia na corda e dano de fogo na esfera. Tirando a esfera, não tem muito o que debater sobre as outras opções, mas na esfera, talvez você queira aumentar a sobrevivência dele caso seu Jal Shio esteja morrendo muito. Sobre os atributos secundários, como eu mencionei, taxa de acerto de efeito será a sua maior prioridade. Se você conseguir 140% de acerto de efeito, vai ser o ideal. Porém, um pouco menos não vai ser nenhum grande problema. Velocidade vem logo depois, é claro, quanto mais rápido ele for, melhor. Como sempre, 134 de velocidade é o mínimo ideal, porém, é muito importante que ele seja mais rápido do que o seu DPS, porque aí ele vai botar debuff antes do seu DPS bater, o que vai fazer o seu DPS bater mais forte. Vida e defesa para sobrevivência vai ser uma boa prioridade depois dessas duas. Agora vamos falar sobre os cones do Jal Shio. Como você pode imaginar, o cone assinatura dele é a sua melhor opção. E é a sua melhor opção de longe. Aumentando em 60% sua taxa de acerto de efeito, além de dar 60% de chance de colocar um segundo debuff sempre que você ataca um inimigo com qualquer tipo de ataque, esse debuff aumenta o dano que o inimigo recebe em 10%, e se o inimigo já tiver um dano contínuo aplicado nele, vindo do dono do cone, tem uma chance extra desse debuff ganhar um upgrade e aumentar o dano recebido pelo inimigo em mais 14%, o que é fantástico em todos os sentidos. E ele ainda faz o Jal Shio aplicar debuffs com nomes diferentes para personagens que querem os inimigos tenham vários tipos de debuff no lugar de um debuff só com vários acúmulos. E é claro que essa não é a única opção, porém é indiscutivelmente a melhor opção. Tipo, de longe. Olhos da Presa vem em segundo lugar com a melhor opção 4 estrelas. E se você jogou durante a 1.1 e você tem o cone antes do início da missão tutorial, essa também é uma boa segunda opção. E se por algum motivo você tem um cone da lopa prateada ou da cisne negro sobrando, bota nele que também serão ótimas opções. Se você não tem nenhum desses, aí você pode usar a Determinação Brilha como Gotas de Suor, que é um ótimo cone no geral, porém você vai ter que caprichar na sua taxa de acerto de efeito nas suas relíquias e ornamentos. Agora vamos falar dos Eidolons do Jal Shio. O Eidolon dá um bônus de 40% de dano para aliados atacando inimigos com o seu debuff especial. Além disso, você ganha um acúmulo de debuff extra sempre que acerta um inimigo, o que vai fazer o seu máximo de poder acontecer mais rápido. O Eidolon 2 dele é fantástico se você quiser botar ele em times de dano contínuo. Esse Eidolon faz com que o dano contínuo de seu debuff cause 300% de dano a mais. O seu dano contínuo normalmente é bem baixo, mas esse Eidolon faz ele se tornar o melhor suporte para times da Kafka e Cisne Negro. Além de aumentar o dano delas, ele também vai causar um bom dano com a sua versão de queimadura. O Eidolon 4, como sempre, como parece ser o padrão hoje em dia, é terrível. Quando a zona de efeito do ultimate dele estiver em campo, o ataque dos inimigos cai em 15% e... pois é, eu não sei porquê. O Eidolon 6 dele faz com que, quando o inimigo seja derrotado, os acúmulos de debuff especial que o inimigo tinha são transferidos para o inimigo com menos acúmulos de debuff em campo. O que por si só não é grandes coisas, mas é legal. Porém, além disso, o número máximo de acúmulos desse debuff deixa de ser 5 e passa a ser 9. E além disso, cada acúmulo também diminui a resistência a todos os tipos de dano do inimigo em 3%. 3% para cada acúmulo que agora é 9. Eu fico imaginando como é ser rico e ter o Eidolon 6 do Jalchil. Enfim, são bons Eidolons no geral, mas com exceção do Eidolon 6 nenhum deles é extraordinário. Sobre a pergunta de sempre, qual é o melhor, o Eidolon 1 ou o Kony, no caso do Jalchil ambos são bons, mas eu vou ter que dizer o Kony, porque o Kony dele é muito melhor do que a segunda melhor opção. O Eidolon 2 dele torna ele um ótimo personagem para dano contínuo e a melhor opção para Kafka e Cisne Negro, mas não é vital para ele. E no geral, ele já é a terceira melhor opção desse time e honestamente, eu aconselharia você gastar os seus tiros para ter uma cópia da Rua Mei e uma cópia da Robin, porque isso é melhor do que ter mais duas cópias dele, se for só para isso. E bem, esse é o meu guia completo do Jalchil. Qual é a minha opinião sobre ele? Então, eu não estava muito empolgado por esse personagem, mas depois de fazer esse guia, eu fiquei em dúvida. Eu disse e ainda mantenho que, se você já tem a Pela, talvez não vale tanto a pena pegar uma Pela melhor. O debuff dele e o debuff da Pela são semelhantes em poder, com exceção de que ele ainda tem um bônus de também aumentar o ultimate que a Pela não tem. A questão mesmo com ele é a facilidade que ele tem de manter os inimigos com debuffs, que é algo que a Pela não consegue fazer. Ele vai literalmente fazer com que você nem precise pensar no momento ideal de usar os seus ataques, porque tudo que ele faz e tudo que ele não faz também, ele coloca debuff. eu estou no garantido, eu tenho exatamente 50 de Piri e eu tenho só 40 tiros no momento, eu não vou ter o suficiente para o Jalxiu e para a Feixal. E entre ter um novo time com a Feixal ou ter uma Pela melhorada, eu acho que eu prefiro ter um novo time, mas eu realmente estou me questionando pelo fato de que talvez o Jalxiu acabe se tornando uma Kuan Mei no futuro, de tão universal que ele pode ser. Especialmente com Arroyo lançando personagens diferentões como eles têm feito, mas eu acho que eu vou deixar ele passar. Eu consigo ver facilmente argumentos para o contrário, falando sobre gastar tudo nele. Se você se importa com a meta, mas está com recursos limitados, como é o meu caso, esse personagem vai ser uma decisão difícil. Mas se você se importa com a meta e você tem bastante recurso, vai fundo. O Jalxiu vale a pena. Mas essa é só a minha opinião. Me diz nos comentários o que você achou do Jalxiu, me conta se você vai pegar ele ou não. E se você não for pegar ele, se você for deixar ele passar, qual é o motivo? Você quer a Lingxia? Você quer a Feixal? Quem sabe você quer algum He-Han? Ou está aguardando para algum personagem no futuro distante? E é claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser ajudar o canal ainda mais com uma graninha, considere tornar-se membro clicando em Seja Membro ou aderir aqui abaixo do título do vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto